Aê! 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 Máximo respeito aí com meu mano de Deus Xavier ZS Esse é o brabo, tá? Ele que tá conduzindo o tonelão na capital Ela brotou aqui no pega Se envolve com a tropa toda É bacana piranha Tu toma, toma, tu toma sequência de rola Toma, se toma, se toma, se toma sequência de rola Toma, se toma, se toma sequência de rola É bacana piranha Tu toma, se toma sequência de rola É só só a cata, puta É só só a cata, puta É só só a cata, puta Tão toma, se toma, se toma, se toma, se toma, se toma É só só a cata, puta Meu Piru é dela Mas seu ele pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem O meu piro é dela, mas seu rei pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras, comendo com as solteiras Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a xota que vem Aeeee, é um mago da D16. E aí